Estou aqui, meu beber, estou... Já pulou de vez? Agora vai! O que é isso, velho? Ai, gente! Gente! Não, 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 não! Vamos lá! Vamos lá! Iam! Iam! Parabéns! Estou aqui, meu beber, estou... Com tanta saudade... Volta pra mim... Eu te amo de verdade... De verdade... De verdade... De verdade... De verdade... De verdade... Eu te amo de verdade... Eu te amo de verdade... Agora, Bruno! Eu te amo de verdade... Não, não... Você tem o coração de carinho Vamos lá Bem gostosinho Facil de fazer Como é bom Vão 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 Vão